Os dois se abraçam e se beijam, se beijam os dois agora Tô dizendo a tua Tá, tá agora, agora, aí É, tá certo, tá certo Foi, foi, tá certo, tá certo Peça desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí o cara Palmas pra ele Obrigado, meu primo Valeu, Magão Valeu, parceiro